Se você está em busca de um processo de cura rápida para elevar a sua energia, libertar-se dos sentimentos de depressão, ansiedade, pânico, dores crônicas, se você está precisando melhorar o seu sono, curar-se de insônia, regular a sua pressão arterial, recuperar-se mais rápido de cirurgia, ou seja, ter uma dose de energia, aumentar a sua criatividade, alinhamento dos chakras, elevar o seu nível de consciência, enfim, cuidar da sua saúde integralmente, eu recomendo você participar da Egrégora Quântica de Cura, que acontecerá daqui a pouco, às 13h15. Das 13h15 às 13h45, durante 30 minutos, você estará recebendo a poderosa vibração de altíssima frequência de cura da reprogramação quântica celular. Além disso, você vai receber o nosso programa Destrave Sua Vida, onde eu entrevistei 15 grandes profissionais, médicos, psicólogos, concheladores, terapeutas, aromaterapeutas, para destravar sua vida em cada área da sua vida. E terá 20% de desconto também no atendimento em mesa rádionica e plática rádionica com a Eveline, além de ganhar o nosso programa Despertar Quântico, um vídeo diário para elevar a sua vibração e a sua energia, por apenas R$ 1,00 por mês. Então, são bônus especiais. Além disso, nós estamos com pacotes para aquelas pessoas que querem 3 sessões, e 6 sessões ou mais com desconto especiais. Se estiver no Instagram, comente a Gregora. Se estiver no nosso grupo de WhatsApp, simplesmente clique no link, garanta a sua vaga, faça esse investimento em você. Investir em saúde, autocura, elevação de consciência é um presente que você se dá.